Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Anitta Costa Beber, parlamentar do Progressistas. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez em falar um pouco mais do seu nome. A gente que agradece, agradece por poder me manifestar e falar um pouco do meu mandato, o que podemos fazer para este ano, o que está programado, mas obrigado a todos que estão nos ouvindo e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos mais uma vez. Vereadora, a senhora é uma vereadora experiente, está aqui na casa, o seu primeiro mandato foi nos anos 90 ainda, 1990. Foi no quinto mandato. No quinto mandato. Como a senhora avalia esse primeiro ano desse novo mandato, 2021? Como a senhora avalia o seu mandato, as pautas que a senhora tratou? A senhora que é muito envolvida com a questão do interior do município, a senhora reside num distrito, no distrito de Arroio Grande, e tem essa bandeira como uma das principais bandeiras. Como a senhora avalia o seu primeiro ano desse novo mandato? Assim, eu sempre trabalhei mais em cima a parte dos distritos e da saúde. Sou muito preocupada com a saúde em Santa Maria. É uma coisa que eu gosto e sempre trabalhei em cima disso, na saúde. E políticas públicas, claro. Mas assim, esse ano 21 eu achei bastante dificuldade, muito diferente dos mandatos anteriores que eu tive aqui. Eu fiquei fora esses últimos quatro anos que passou, mas achei que foi mais difícil. Eu não estava conseguindo realizar meus sonhos no ano 2021. Mas eu acho que foi falta, um pouco, falta de já passado, a experiência tinha me passado já os quatro anos. Mas agora eu já estou vindo com bastante vontade e tenho certeza que vou realizar todos os meus sonhos que eu pretendo para 2022. A senhora falou da saúde, né? A senhora integra a Comissão de Saúde aqui da Câmara. Eu fui aqui na Câmara, eu acho que eu tive três mandatos sempre com o presidente da Comissão de Saúde. Então, eu tinha uma lastra experiência, sabe? Agora eu faço parte só da Comissão de Saúde. Isso, a senhora é membro da Comissão de Saúde, que tem como presidente e vereador Manoel Bárdico, né? E em reunião recente que aconteceu da Comissão de Saúde, a senhora reclamou da condição da saúde, do atendimento, da falta de médio? A saúde está muito mal aqui em Santa Maria. Estive conversando com o secretário ontem e falei para ele isso aí, que vai ter que ser mudado. Porque a situação que está hoje, as reclamações, as pessoas mal na fila esperando e se vão atender, atendem como dizem, meia taça, meio, só para sair, o paciente sair de perto. Dá uma impressão que atende assim meio rápido. Por exemplo, por exemplo, um rapaz deu um corte no dedo e cortou o tendão, aí só costuraram. Por que que já não emendaram? Faziam um serviço só, né? Então, essas coisas, eu sei de outras, muitas, várias, várias pessoas procurando e eu estou sempre trabalhando em cima, mas não estou conseguindo, entendeu? É que a saúde está mal em Santa Maria. A senhora falou também dos baixos salários para os médicos, que acabam não atraindo médicos. Os médicos ganham muito pouco. Eu estava conversando com o nosso presidente, o vereador Maneco, de nós fazer um projeto, porque quem tem que fazer o projeto é o prefeito. Mas nós podemos apresentar um projeto, sugestão ao prefeito, o salário do médico pelo município está muito, muito baixo. Então, não tem médico que aceita. E quando vão fazer o concurso, também não ficam nem se importando de atender lá as 14, 15 pessoas num posto de saúde, ou no pronto-socorro, dando aquela atenção merecida. E por quê? Porque eu ganho pouco. Também penso assim, se fez o concurso, tem que cumprir. Se não, então nem faça. Mas nem dá para se dizer isso hoje, porque quando faz o concurso aparece dois, três médicos só. Não tem. Não é que não tem o salário, não tem chama, né? É muito pouco, muito baixo. Hoje até falei para o nosso presidente da Comissão de Saúde, para nós apresentar um projeto, sugestão ao prefeito, que o salário dos médicos seja bem melhor. Eu acho que não daria para ser menos do que oito ou dez mil. Aí vai aparecer bastante médico, eu acho com mais vontade de trabalhar. E a sua ideia é que esse projeto seja parta da Comissão de Saúde. É, tem que ser o projeto de sugestão. Quem faz o projeto é o prefeito, né? É o prefeito. O nosso projeto de sugestão. Mas nós podemos apresentar um projeto de sugestão até para dizer a ele o que está acontecendo, porque ele é o nosso prefeito, ele também não tem sabedoria, vai saber tudo o que acontece. Nós, como vereadores, temos que apresentar para ele um projeto de sugestão. Para o telespectador que nos acompanha, o projeto de sugestão é um projeto, geralmente, que onera orçamentariamente o executivo. Então, esses projetos não cabem ao legislativo realizar, e sim ao poder executivo. Mas aí o poder legislativo caminha como sugestão e o executivo pode realizar ou não, né? Com certeza, mas se causa ou não dá também, que já está tudo, né? Quem sabe fazer um projeto para o ano que vem, que já entra na lei orçamentária, né? Mas eu acho que para tudo, até a Câmara pode ajudar com uma certa quantia de verbo para ajudar a pagar esses médicos para esse ano, para já ir adiantando, né? Perador, e a saúde nos distritos, como é que está, por exemplo, a saúde lá em Arrui Grande? Já vou te dizer, está muito mal. Olha, eu fui subprefeita, né, antes eu fui subprefeita. Fui a primeira mulher subprefeita do Rio Grande do Sul e a primeira mulher presidente desse poder legislativo, a Câmara de Santa Maria. Em 2006. É, 2006. Mas lembro, viu, quando eu era subprefeita lá, nós tínhamos médicos duas vezes por semana. Hoje não tem nem um dia. Palmas, esses dias me reclamaram também, né? Arrui do Solo, eu não sei, mas Palmas era o mesmo médico que atendia no Arrui Grande. Estão sem médico, sem enfermeira, nós estamos sem médico. Enfermeira vai uma manhã, na terça-feira, terça ou quarta, né? Quarta é vacina e terça para atender o pessoal que vai lá buscar receita. Aí ela pega a receita da pessoa, né, com nomezinho tudo, leva para o médico, traz para Santa Maria, na Secretaria de Saúde, e o médico faz a receita na outra terça-feira, ela leva para o paciente. Mas o que é isso, né? Está muito mal, o Distrito de Arrui Grande está muito mal de médico. Não temos médico, nem na Paula, nem no Distrito de Paula. Nos outros ainda não tive reclamações. E, vereador, a questão que a senhora também atenta muito é a questão da infraestrutura e da pavimentação dos distritos. Como é que está essa situação? Ah, olha, eu apresentei, você ainda até, posso ler um pouquinho? Claro, que é verdade. Porque eu anotei, porque eu sou meio esquecida, né? Foram as minhas emendas impositivas, foram emendas, ó, 498 mil para investimento de melhorias na cidade e na saúde. Aí a gente, aquisição de computadores para a subprefeitura da Arrui Grande, manutenção de serviços de iluminação pública para os distritos, valores para o consórcio municipal da região centro, um valor para ajudar nos médicos dos consórcios também, né? Uma verba para ajudar também no pagamento dos médicos do consórcio. Aquisição de equipamentos de materiais permanentes para a guarda municipal. Aquisição de equipamentos de material de consumo para os postos de saúde de Arrui Grande, da UBS Vilso Noal, Vilso Paulo Noal e da UBS da Kennedy. Reforma do posto de saúde de Arrui Grande, porque desde que foi feita aquela subprefeitura, foi quando eu fui subprefeita que fizemos a subprefeitura. Foi na época do doutor Farré, eu sempre digo, olha, o doutor Farré foi o máximo para Arrui Grande, foi um rei para nós lá. Construiu aquela linda subprefeitura com um posto de saúde, é enorme aquela subprefeitura, um posto de saúde, mas olha, tem que ver. E aí tem que trocar o piso, tem que fazer pintura, tu vê desde 2000 e não, de 1992 que foi construída, nunca mais foi pintada, nem o piso está todo estragado, se soltando. Então, para tudo isso a gente... E a senhora destinou quanto? Qual o valor para essa reforma? Aqui, já tem Chico. Aqui, Zambara, a subprefeitura de Arrui Grande, para trocar o piso para a pintura, foi 8.750. E tem que ter a contrapartida do município também. Sim, sim, tudo isso foi feito levantamento de preços, né? Aqui eu tenho melhorias para as estradas de Arrui Grande, foi 140 mil reais e 969 para as estradas, né? 19.247 é a reforma do posto de saúde, 19 mil, ali tem outra coisa ali, é para materiais móveis. E esse aqui é para a reforma do posto de saúde do CIS da Arrui Grande, 19.247. Equipamentos para o posto de saúde do CIS da Arrui Grande, equipamentos do Wilson Noal e da Kennedy, da CIO, foi 46.729. Iluminação pública para os distritos, foi 140 mil e 965. A aquisição de computadores para a subprefeitura da Arrui Grande foi 8.700. Material permanente para a guarda municipal foi de 6.518. consórcio municipal da região centro, né? Que é para ajudar os médicos, foram 135.167. Então, foram... Essas emendas foram destinadas no ano passado para serem executadas nesse ano. Isso, que já estão providenciando, porque eu estou acompanhando. Ontem mesmo, fui conversar com o secretário Wagner, e ele me passou que logo vão terminar, no setor lá que eles estão trabalhando, já vão ir para Arrui Grande, começar Três Barras e Arrui Grande, né? As estradas é onde eu pedi, foi Linha Figueira, Fernandinha, a estrada Arroio do Veado, Linha Veima e o centro ali de Arrui Grande é onde é a estrada de chão, né? Então, foram as emendas que eu procurei fazer, né? Vereadora, o ano passado, a senhora... Foi 498 mil de investimentos de melhoria na cidade e na saúde. Através das suas emendas? Sim, através das minhas emendas. Vereadora, o ano passado, a senhora presidiu uma comissão especial, se não me engano, a senhora era presidente, era composta pelos vereadores Getúlio Vargas e vereadora Lucie Duarte, uma comissão que tratou da situação dos distritos do município. Como é que está a situação? A senhora falou também, né? Nós falamos da questão da infraestrutura das estradas. Muito mal, já vou te adiantar antes que tu me pergunte. Muito mal, um abandono total. Santa Flora, nós tínhamos que tirar o matinho, a capoeira que tinha na frente da subfeitura com as mãos para te poder caminhar. Um abandono total. O único que estava... Mas olha, 100% foi Boca do Monte. E mais ou menos, assim, 70% Arroio do Sol e País. O resto, um abandono total. E o que mais vocês notaram? Além da infraestrutura e iluminação, o transporte público para o interior também tem reclamações? Qual foram as principais demandas? Tem reclamações. Começou há pouco agora, na escola do município. Mas há pouco, nós estávamos sem. E o ano passado também foi um problemão. E a comissão encaminhou um relatório para o Poder Executivo, apontando todas essas questões. O nosso relator foi o Getúlio. Infelizmente, o dia que ele relatou aqui, eu estava de atestado. Me deu Covid e eu não pude participar. Estar presente. Eu não sei como é que ele fez a relatoria. Relatório. Mas eu sempre dizia para ele, tu me faz bem certinho, senão eu vou na tribuna e vou dizer que tu não falou a verdade. Mas é com certeza o Getúlio, o vereador Getúlio, uma pessoa seríssima, um vereador seríssimo. Eu acho que ele fez o seu relatório. Relator, né? Fez perfeito. Não tenho dúvida disso. Vereadora, a senhora, nesse ano de 2022, já propôs dois projetos de lei que estão em tramitação na casa. Um deles dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes para, pelo menos, um funcionário de escolas e creches instalados no município de Santa Maria e da Outras Providências. Isso. A senhora anotou essa necessidade de uma situação de emergência ter pessoas capacitadas para isso, vereadora? Com certeza. Eu até acho muito importante, até os professores, funcionários da escola, os pais que quiserem participar, né? É importantíssimo isso. E estou apresentando um outro projeto que dá prioridade para o atendimento de diabéticos. que eu sei de vários causos que os diabéticos estão aí na fila desde as seis horas, tem posto de saúde que tu tem que estar cinco horas. Aí ficam sem comer nada e ficam na fila lá esperando, esperando, desmaiam. Tem pessoas que, olha, eu sei de um caos que até morreu, faleceu a pessoa porque não chegou em tempo para ser socorrida, sabe? Então, isso é muito importante que ele tenha o mesmo direito, né? A respeitando os idosos, com certeza, entra na fila dos idosos. Mas eu acho que eles ainda é pior que os idosos, porque tem que ser atendido antes para poder depois se alimentar, né? E um outro projeto, sugestão, para ensinar manobras de regime no pré-natal das mães e a prevenção dos causos da criança se engasgar, eu mesmo, que é a terceira maior causa de morte no país, de crianças ou pessoas adultas se engasgarem, eu mesmo, não sei, tu saberia dar os socorros? Pois é, isso é muito importante nas escolas, com a presença das mães na hora da palestra, para aprenderem como se faria dar os primeiros socorros. Mas esse tem que ser sugestão, tem que mandar o prefeito, porque tem despesa para pagar, né? Então, o NERA... Esse, a senhora já apresentou como projeto de sugestão. Projeto de sugestão. Estamos trabalhando, né, para colocar iluminação na entrada do Residencial Ouro Verde, e que já está sendo em andamento e logo será resolvido. Mas é uma coisa importantíssima. Naquela 509 ali, tem, na faixa ali, faixa velha, né? Tem oito postes de luz sem iluminárias. Então, tu imagina aí, é bem onde que faz o retorno, que vem aquele pessoal lá do Amaral, que tem aquela meia-lua ali, aquele retorno que eles vêm de lá, do loteamento Amaral, lá no C... O Residencial Ouro Verde é quem vai para a Camobina. Quem vai para a Camobina, a faixa 509, né? E ali, para cá do Amaral ali, para cá do Amaral, tem um retorno, que quem vem o pessoal ali do Amaral, do Alto da Colina ali, eles entram ali, fazem aquela meia-lua para poder ir para o centro, para vir para o centro. São oito postos, imagina a escuridão que é ali. E aí, tu vai me dizer, alguém te procurou? Não, ninguém me procurou, mas eu, quando vejo as coisas que não estão certas, e vi a falta de iluminação, como eu passo quase todos os dias ali, a necessidade, aí eu procurei o secretário, procurei o prefeito. Já está em andamento, estive conversando ontem com o secretário, e logo, logo vai ser resolvido. Já estou com todo o material, está assim, ó... Chegando a hora de estar pronto, quase na fase final. Imperadora, a senhora também integra a Comissão de Educação, Cultura e Lazer aqui do município. Como é que estão os trabalhos dessa comissão agora, nesse início de ano? Olha, eu, na educação, eu até teria que ter mais conhecimento. Eu estou participando da comissão, levando, como é que eu vou ter que dizer, sugestões, mas ainda não estou tão inteirada, por isso que eu não vou falar tanto dessa, da educação, né? Porque foi a primeira vez que eu... Eu sempre fui da Comissão de Saúde e Políticas Públicas. E esse ano me colocaram na educação. Então, estou recém... Está se inteirando dos assuntos, das questões. Vereadora, a senhora falou, né, no início desse nosso programa, que como a senhora avalia o seu mandato. E para esse ano de 2022, que temáticas a senhora pretende abordar, projetos de lei que a senhora pretende... Tudo isso a gente está também estudando, né, procurando, né, em outros municípios grandes, outras cidades grandes para a gente... Porque Santa Maria não é mais um municípiozinho, né? É uma cidade de médio, alto porte. Então, nós temos que procurar projetos de cidades maiores, até que a nossa, né? Para trazer, para procurar projetos novos, projetos importantes. Vereadora, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria só te dizer também uma coisa que ontem eu levei para o secretário ontem, né? Pedindo com urgência na rua Sueli, que a... Que o... Não é do Dair ali, é da... Ai, como é que é lá? Do DENIT. DENIT, desculpa. Desculpa, que não me... Do DENIT ali, eles estão fazendo um desvio ali, fizeram um desvio por dentro das nossas ruas aqui do município, né? O DENIT para poder, eu acho que vão fazer alguma coisa ali, uma obra. Então, eu pedi o secretário, me procuraram os moradores, fui lá ver, você vê que é verdade. A escuridão daquela rua, a rua Sueli e tapa buraco também. A iluminação e tapa buraco. Ela já fez a solicitação. É, a solicitação, pessoas me procuraram, fui lá ver, realmente está cheio de buraco. E outra, começando com o secretário, ele concordou comigo, já vai providenciar. Aí, outros buracos também, lá na Avenida Paulo Lauda, Antagredo Neves também, tem um enorme buraco. Também o secretário disse que podia ficar tranquila, que logo ele vai... vai resolver isso aí, porque é uma coisa muito perigosa. Está certo. Vereadora, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade que me deram para mim poder me apresentar os meus sonhos, né? Que vão se tornar realidade, com certeza, e o meu trabalho para o povo saber o que a gente está fazendo. Pois é, eles que nos pagam e eles precisam saber do trabalho do vereador, né? Então, eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e vendo também. E obrigado por vocês não darem essa oportunidade. Está certo. Agradecemos a você também por ter nos acompanhado até esse momento, a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo, e informamos que o nosso programa flexibilizou a questão da utilização de máscaras, né? O entrevistado, por exemplo, que não tiver o interesse de usar máscara, pode fazê-lo sem problema algum. Nós optamos por, mesmo nos programas, seguir utilizando essa proteção contra o Covid. Está certo? Siga acompanhando a nossa programação nas nossas redes sociais e no nosso canal aberto 18.2. Até o próximo Retrato Público. Até o próximo Retrato Público.